Após uma longa maratona negocial em Minsk, uma luz ao fundo do túnel para o leste da Ucrânia, mas de intensidade duvidosa, a chanceler alemã Angela Merkel garante que Vladimir Putin prometeu pressionar os grupos separatistas pró-russos para que apliquem um cessar-fogo já a partir das zero horas do domingo. Há um vislumbre de esperança, temos um plano de implementação em profundidade a partir do acordo de Minsk mas as medidas concretas têm agora de ser tomadas e ainda existem grandes obstáculos. No entanto, de modo geral, posso afirmar que temos mais esperança do que se não tivéssemos conseguido nada. Um acordo que mais parece arrancado a ferros pelos líderes da Rússia, Ucrânia, França e Alemanha após uma ronda de 16 horas de negociações, enquanto que no terreno continuava o derramamento de sangue. Mas também poderíamos ter falhado. O acordo não garante por si só um sucesso durável nos próximos dias. Isso implica que vamos ter de permanecer vigilantes e manter a pressão sobre este movimento que foi desencadeado graças aos esforços que foram realizados com a iniciativa que a chanceler e eu começamos. Entretanto, o presidente ucraniano negou que tenha havido qualquer acordo sobre uma autonomia para as zonas rebeldes onde os combates já mataram mais de 5.300 pessoas.